Depois que os rendimentos dos títulos dos Estados Unidos aumentaram na quinta-feira, a forte recuperação dos ativos de risco em todo o mundo diminuíram na sexta-feira, com moedas de mercados emergentes, commodities e ações, seguindo as quedas norte-americanas em níveis diferentes. A nota do Tesouro de 10 anos teve uma fraca recuperação, variando 1,6% num discreto leilão de títulos do Tesouro no dia anterior, onde a relação entre ofertas e títulos à venda atingiu uma baixa recorde. Já o rendimento de 5 anos avançou 22 pontos base na semana. A recuperação econômica que causou a liquidação do mercado de títulos parecia quase intacta na nova rodada de pesquisas de negócios em todo o mundo, com o Índice de Gerente de Compras, o PMI do Japão, atingindo sua maior alta desde 2019. As exportações e importações da Coreia do Sul também tiveram forte desempenho. Os PMIs finais de fevereiro para a zona do euro e o Reino Unido também foram revisados para cima, com a zona do euro apresentando seu maior valor em cerca de três anos, registrando 57,9 pontos e o Reino Unido 55,1. Já o Caixin PMI da China caiu para uma baixa de nove meses, apesar das leituras imprecisas devido ao calendário de Ano Novo Lunar. O fim da pandemia COVID-19 parece ter sido prorrogado depois que a Organização Mundial da Saúde declarou na semana passada que o número de casos notificados em todo o mundo aumentou pela primeira vez em sete semanas. As infecções por COVID aumentaram em quatro das seis regiões da OMS, incluindo os Estados Unidos, Europa, Sudeste Asiático e Mediterrâneo Oriental. À medida que as ações de saúde pública diminuíram, abriu-se espaço para que novas variantes da doença se espalhassem. Segundo o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Gebeyesus, as pessoas baixaram as suas guardas. A economia dos Estados Unidos poderá se recuperar mais rápido do que o inicialmente esperado com a parceria da Johnson & Johnson com a Merck, visando aumentar significativamente a capacidade de produção de vacinas de dose única contra a COVID-19, recentemente aprovada pela Johnson & Johnson. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que as negociações com a Johnson & Johnson e Merck, buscam garantir a todos os adultos americanos a oportunidade de serem vacinados até o final de maio, apoiando a possibilidade de uma retomada mais rápida e plena das operações no setor de turismo e hotelaria. Os preços do petróleo subiram pela segunda sessão consecutiva de quinta-feira, impulsionados pelas expectativas de que a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados, poderão decidir durante a reunião no final do dia por não aumentarem suas produções e de que haja uma queda de abastecimento de combustível nos Estados Unidos. Os futuros do petróleo de referência Global Brand, que na quarta-feira subiram mais de 2%, tiveram uma elevação de 1,1% e foram comercializados a US$ 64,81 por barril. Os futuros do petróleo norte-americano West Texas Intermediate aumentaram em 1% e foram negociados a US$ 61,93 o barril.